Olá galera, eu sou o Jailton Dantas da rádio Zap Zap Campos RJ. Olha só galera, eu estou aqui para mostrar para vocês que o Lula disfarçou-se de deputado federal para poder votar no impeachment a favor da Dilma. Olha só, o Lula se disfarçou de deputado federal lá do Pernambuco, Adalberto Cavalcante. Isso mesmo, ele está disfarçado e você pode ouvir a voz direitinho que é a voz do Lula. Ele está disfarçado para votar a favor da Dilma. Olha só o vídeo, preste atenção no áudio. Olha só, vou votar para vocês agora. Dos 100 mil eleitores que recebiam os votos no Pernambuco, não poderia e sem virar tudo o apresenta a Dilma e ligou o presidente Lula. Então mais do que é justo, nada mais do que é justo, sou contra o impeachment. Não sei se vocês perceberam, mas a voz não é do deputado federal, essa voz é do Lula. É o Lula disfarçado para votar a favor da Dilma. Isso é um absurdo galera. Fala galera, aqui quem fala é o Valkyrie Vinícius, dono desse canal. Estou aqui no final do vídeo para agradecer a todos os inscritos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comente sugestões. Falou e tamo junto, tortoneteiros.